Eu vou te adorar Legal, estamos de volta com o nosso Sexta Fora Aqui com Luiz Estonfarias Que beleza Mister, 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 mister Muito legal Me fala um pouco desse resgate que a gente estava falando O que que resultou o processo de criação do teu novo trabalho O repertório, a forma que você concebeu que Deus colocou no teu coração O que que a galera pode esperar que vem por aí? Bacana Eu te respondo e para o teu público também Em primeiro lugar, aquela sede de retornar A coisa que um dia deu certo para o país inteiro Não sendo redundante e absoluto Em segundo lugar, a ideia de sondar a linha do tempo E perceber que graças a Deus nós não somos juízes de quem quer que seja De ninguém, né? Não queremos julgar De ju, etc, mente cholando Então, mas do outro lado, a gente percebe uma lacuna, um estanque E papai do céu dizendo, Lincoln, meu servo, volta, bota a tua guitarra no ombro e swinga para mim Livingston, bota a tua guitarra no ombro e tal Me bota lá no meio daquela gente Isso me reapaixonou Se terceiro lugar, eu tive vontade de parar De coração, sem dólar falando para o teu público Tipo assim, já aconteceu contigo Já, já, já Compartilhou isso lá na mesa Muito desgaste Exatamente Naquele momento eu escutei o Espírito Santo dizendo, filho Não para não Porque essa sensação eu senti lá no... Tem muita gente que de repente está assistindo a gente E às vezes está numa dessa, né? Ó Ó Não sei em que lugar do Brasil você está, cara Amapá, Rondônia Nordeste, no nosso país No Rio de Janeiro, do nosso lado Mas eu concordo com ele Quem sabe você esteja se sentindo assim também E no quarto lugar, para terminar de responder a tua pergunta Que está se martelando aqui É que nós ganhamos muito em conexão Em cultura migratória Nós ganhamos muito em culturas migratórias Por exemplo Sidney chegou aqui com a Austrália Estados Unidos aportou aqui com a Califórnia, etc e tal Sim, a Inglaterra A Inglaterra chegou aqui E nós perdemos muito daquela brasilidade Sim E você foi precursor, protagonista disso também Então, e muitos amigos nossos que estão nos escutando Então, eu sei que eu não estou equivocado Nós perdemos muito em brasilidade Sim Na swingueira, na black, no balanço, no swing Na levada, na tomada, no gingado, no verde, amarelo, azul e branco Na paixão, na carioquice, no brasilismo Cara, como que a gente perdeu essa coisa? Então, te respondendo A miúdo, esse CD, ele traz isso back again Sabe? Eu espero que o corpo de Cristo possa curtir Que é um rio puro E que isso alegre o coração das pessoas Com certeza Benção Vem para a benção do povo de Deus Uma outra pergunta Assim, desse teu olhar de sabedoria O Livestão, dos grandes pensadores do mundo Não, pai, eu sou o engraxate dele, pessoal Eu sempre vou Livestão, como é que é isso? Como é que é que a gente conversa muito? Que cenário a gente vive hoje da música cristã? É Que essa migração Ela deixou o Brasil debaixo de alguns formatos De uns quadrados Segundo lugar Tudo aquilo que muito se entoncha Em algum momento ele vai se estancar Não passa, né? Justamente E em nome disso No período de 2000 Quem injetou muita pressão Em nome das extravagâncias E etc e tal Agora está procurando um nebulizador urgente Um ar para respirar Para poder dar um novo fôlego É, a coisa gripou Ficou viral E aí, pastor Pelo menos eu sinto, assim Sem dó De que a gente está querendo buscar Essa pergunta que você acabou de dizer Eu não sei se eu te correspondo Mas eu sinto que a gente poderia botar um nebulizador Para buscar outras sonoridades Outros swings Outros balanços Esse nebulizador Eu acho que ele tem um nome Espírito Santo Fonte Transbordante Com certeza Para terminar Não façam erro Palavra final A gente está no mês de dezembro Mês de dezembro, cara É um mês que eu Trago muito uma reflexão sobre a minha vida A galera Presente Consumismo e tal Ah, virada Parece que tudo vai virar em relação A uma data A um calendário Que nem uma palavra De bênção, assim Para esse ano novo Para essa expectativa de um ano novo Aí Para a galera Deus te abençoe Obrigado Com certeza, sim Eu lhe digo no resumo Em primeiro lugar A teia que se abateu sobre a nação Em relação à economia E os brasilianismos do negócio E todas as coisas Não nos indicam Não dão bons indicadores E aquela É Esse sotaque que está sendo usado Que o mundo está em crise Mas nós estamos em Cristo Também quer dizer Eu me sinto meio que Tem alguém querendo me alienar O mundo está em crise Eu estou em Cristo Olha só Brasil é assim Não O pau está quebrando, sim E aí É um tempo É um tempo da gente Ter super prudente Sabe E reunir A família A esposa No redor da casa E pedir Jesus Sabedoria Para a gente gastar Desconto Sabe Esse é um apelo Porque essa mensagem Está chegando lá Sabe Deus onde Em gente que não vai poder Comprar o pelo de Natal Então Não façam isso Não caiam Em segundo lugar Nós sabemos Que o nosso redentor vive Aleluia Ele não está preso A Brasília Nem a economia O céu não está em crise O céu não está em crise Mas Nós somos Peregrinos aqui Então a coisa Bate aqui No nosso bolsito Bate aqui no bolso A gente sente Em nome disso Que eu queria deixar A seguinte mensagem Se você não conseguir Avançar tanto Em relação A Dingombel Não sei o que Pelo menos Avance na esperança Amém Porque a esperança Não te trará confusão Ela já é derramada O Emmanuel cuidará de nós Dia 24, dezembro Dia 25, 31 Dia 1º Dia 5, dia 7 Dia 8 Dia Santo Todos os dias Lembrem-se da promessa Que está acima Do pré-natal E pós-natal Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Até a consumação dos séculos É, sei Isso é bonito Dizer a nação Amém Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Legal Obrigado pela sua companhia A gente vai ficando por aqui Agradecer o grande Liveston Também agradecer a toda a equipe Que a gente foi até Cabo Frio Bater esse papo com o Liveston Agradecer ao grande Bruno Panda O Ferreira O Yuri O grande Fred A galera toda Tivemos um tempo muito legal O Liveston Que é local lá de Cabo Frio Um beijo A toda a galera aí De Arraial do Cabo Búzios Cabo Frio Araruama São Pedro da Aldeia Iguaba Galera toda que está sintonizada Aqui na gente E nós vamos ficando por aqui Sempre o mês de dezembro É um mês reflexivo, né Que a gente possa ficar ligado aí Nessa questão De compreender A representatividade do Natal Em nossas vidas Que Deus te abençoe muito Super valeu Espero que você tenha gostado Participe Escreva pra gente Porque é sempre uma alegria Receber teus e-mails E o teu envolvimento por aqui Eu fico com uma lembrança Desse bate-papo com o Liveston De todo esse chamado, né O cumprimento desse chamado O Liveston é um cara Que tem uma cabeça Cedeu pra perceber, né Ele é muito intenso Um cara muito profundo Que tem uma visão missiológica Muito bacana Em relação às nações Uma visão global Que a gente possa ser realmente Tocado pelo Espírito Santo Do cumprimento do nosso chamado Existe às vezes Uma preguiça Uma letargia No nosso meio, né Uma coisa de delay Um atraso Uma coisa de ficar olhando Para os próprios umbigos Um egoísmo eclesiástico Do qual muitas vezes É bacana a gente entender Um chamamento de Deus Para as nossas vidas Para as nações E para o evangelismo De uma forma geral Jesus, antes de se despedir Deixou um compromisso Com as nossas vidas Um comissionamento Acerca de discipular pessoas E falar do seu amor Para aqueles que não conhecem Que Deus possa te tocar Que dezembro seja o mês Da lembrança do nascimento De Jesus E daquilo que ele nos deixou Que é um grande comissionamento De falar do seu amor Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau Deus, tu és a rocha 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 Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Mais, mais